Eu vi um sapo Um falho sapo Ali na outra Com coca-torta Tu me deixe um sapo Um falho sapo Tive este medo Voz e credo Eu vi um sapo Um paranap Estava papal Um bom chantal Tu me deixe um sapo Com o paranap E o que eu comia E o que eu fazia Eu vi um sapo Um anjo papo Tu tudo comeu Nem ofereceu Tu me deixe um sapo Um anjo papo E o bicho roco Não te deu troco Eu vi um sapo Um grande sapo E o meu criado E o que eu se trago Tu me deixe um sapo Um grande sapo Deixar de estar Vamos brincar Vamos brincar Deixar de estar Um grande sapo Ideo Ser Uma Dove Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.